Olá, olá, seja bem-vindo ao último episódio desta temporada. Kelly, chegamos ao fim da primeira temporada do podcast Viva Mais. Gente, quanto conteúdo, Diego. Como você está, Diego? Eu estou bem, mas estou um pouco triste porque esse é o último episódio dessa temporada, né? Mas eu acho que a saudade vai fazer com que a gente busque uma próxima temporada. É verdade, é verdade. Olha o spoiler, você já soltou o spoiler agora, porque vem aí uma segunda temporada desse podcast que realmente foi muito especial, né, Kelly? Muito conteúdo relevante, muitos profissionais, assim, qualificados passaram por aqui, né? Sim, não só trouxeram informações, quanto o retorno das pessoas também foi excelente. É verdade. E olha só, esse podcast, ele é uma iniciativa do Hospital Adventista de Manaus, que este ano está completando 45 anos, e nós queremos continuar cumprindo a nossa missão de salvar. Por isso, esses conteúdos estão sendo distribuídos gratuitamente, para que você e a sua família tenham acesso a informações de qualidade, para que você viva mais, viva mais feliz e viva mais saudável. Nós acreditamos em uma sociedade com saúde plena, a saúde que Deus quer que tenhamos, né, Kelly? Exatamente. Ele quer que sejamos felizes e não tem como sem saúde. É verdade, é verdade. E olha só, antes de você apresentar o nosso convidado do último episódio dessa temporada, eu tenho uma informação que vai te impactar bastante. Você sabia que a oração ativa o sistema imunológico? Segundo cientistas da Universidade Duke, a oração pode influenciar a nossa capacidade orgânica de enfrentar doenças. Por exemplo, quando uma pessoa ora ou canta músicas religiosas, o lobo frontal é fortalecido, parte do cérebro que ativa o sistema imunológico, resultando em um sistema de defesa orgânico muito mais forte. O estudo ainda afirma que a pessoa que pratica a fé vive 25% a mais do que os descrentes, pois o envolvimento religioso reduz o estresse psicológico. Isso diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos telômeros nas células. De acordo com as pesquisas, isso explica o porquê que pessoas religiosas vivem uma média de 7 a 14 anos a mais, Kelly. Que que é isso, Diego? Que informações são essas? Agora apresenta o nosso convidado, por favor. É, pra falar sobre esse assunto, pra falar sobre fé, pra falar sobre ciência, nós precisamos ter conosco o doutor e pastor Luiz Rocha. Como você está, pastor Luiz, que também é nosso capelão aqui no Hospital Adventista de Manaus, e também coordena o Núcleo de Ensino e Pesquisa em Saúde, também no nosso hospital. Tudo bem? Tudo bem, melhor agora com vocês participando desse programa. Estou feliz porque fui convidado para estar aqui com vocês nesse que falaram que é o último programa dessa série, né? É a série EG. Então, fechando com um tema especial, juntando a fé e a ciência, algo muito especial. É verdade. Agora, pastor Luiz, nós temos aqui no hospital um serviço de capelania, né? Um acompanhamento espiritual para os nossos clientes, né? Explica um pouquinho mais sobre isso e apresenta também os outros colegas que fazem parte desse serviço. O serviço de capelania é um setor especial desse hospital, que cuida da área espiritual dos pacientes, dos colaboradores, dos acompanhantes. Então, estamos sempre à disposição de toda a equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos, a parte administrativa também, para cuidar da espiritualidade, da vida espiritual dos nossos colaboradores. E a partir daí, termos uma assistência integral aos pacientes. Eu não estou sozinho nesse setor. Eu integro uma equipe com mais dois capelães. Vai aparecer agora aqui no vídeo. Aí está o pastor John Lima e o pastor Paulo Perrone. Então, nós três, de forma integral, cuidamos de todo o hospital. A gente se reveza, faz uma escala entre setores, departamentos, áreas, alas de internação. Mas estamos ali muito integrados com atendimento direto ao paciente e também com desenvolvimento de vários projetos que são realizados ao longo do ano. Que bem são termos este serviço aqui no hospital, hein, Kelly? É um diferencial. Muitos hospitais que são de instituições religiosas, eles têm capelania. E igualmente o Hospital Adventista, por ser denominacional, também tem essa capelania. E é fantástico. Como faz a diferença incluir a parte espiritual, que nunca deveria ter sido excluída? Veja, todos nós profissionais que lidam diretamente com o paciente, devem ter esse cuidado com a vida espiritual do paciente. Porque o paciente é um ser integral. Então, você tem o físico, o mental e tem o espiritual também. Mas, assim como você tem médicos especialistas que cuidam de cada área, né, e interagem com os outros médicos. Você tem os capelães como profissional que é especialista na área de espiritualidade. E também interage de forma muito concreta com a equipe múltiça. É o doutor da oração. Exatamente. Olha só. Agora, pastor, a gente tem várias dúvidas porque, como todo mundo aqui assistiu, ouviu, os dados, eles são impactantes, né? Nossa, é demais. Os estudos atingam que 25% a mais de vida. E a gente, pastor Luiz, a gente conversou muito nesses episódios sobre estilo de vida. E quanto que o estilo de vida tem impacto na longevidade. Mas, dificilmente, algum item foi tão específico e trouxe tamanha diferença na quantidade de vida, né, de anos vividos, quanto esses dados que foram traduzidos em relação à religiosidade ou à fé. Você citou alguns estudos que são epidemiológicos, né? Que a partir da análise, análises quantitativas, né, de pacientes que foram acompanhados ao longo de tempo. E fazendo uma correlação entre pacientes ou pessoas que têm espiritualidade, que desenvolvem essa espiritualidade, e pacientes que não desenvolvem essa espiritualidade, você percebe uma diferença significativa aplicando testes estatísticos. Então, realmente, é usando método científico, não para provar a espiritualidade em si. A ciência, ela nunca vai provar que Deus existe, ou não tem como eu mensurar, colocar um aparelho, ou medir a influência e o poder de Deus na vida de uma pessoa. Mas, nós conseguimos observar desfechos relacionando práticas e hábitos que as pessoas têm, voltados para a espiritualidade, práticas de oração, estudo da Bíblia, comunhão com Deus e confiança. Isso nós temos como avaliar através de instrumentos específicos validados cientificamente e cruzando em estudos de correlação com os desfechos. E aí, tem o que você colocou, que é a questão da longevidade, confiança, nível de depressão, ansiedade. Quando a gente trabalha ali a questão de espiritualidade e imunidade, tem um marcador muito importante, que é o cortisol, que é uma substância ali produzida, um hormônio produzido por algumas glândulas, principalmente ali pela suprarenal, que é uma das maiores substâncias responsáveis pelo processo inflamatório e também pelo estresse. E estudos mostram níveis mais baixos de cortisol para aqueles que têm a fé desenvolvida, que oram, que buscam a Deus, que têm confiança. E deixa eu só fazer um complemento, Diego. Pastor Luiz, essa é a sua segunda formação, a teologia. Então, nós estamos falando com um doutor em... Biotecnologia. Então, nós não estamos falando aqui apenas de teologia, que também é uma ciência, né? Não estamos falando apenas de teologia, nós estamos colocando ciência e religião andando juntas, mas cada um na sua ciência, né? Ciência e religião. Agora, fé e ciência, elas realmente são inseparáveis, porque você acabou de me falar aqui. Não tem como provar alguma coisa. Então, se não tem como provar, é fé, pastor? Veja bem, o livro de Hebreus, ele diz que fé é a certeza das coisas que se não vê. Então, a fé tem uma relação direta com o meu relacionamento com Deus, minha intimidade com Deus. Isso eu não tenho como provar. Eu não tenho como, através da ciência, colocar num laboratório e experimentos, eu vou provar que Deus existe. Mas como é que a ciência, ela trabalha nesse aspecto? Ela vai observar o efeito da fé na vida das pessoas. É um mito, eu achar que a fé, a espiritualidade, a religião, ela está dissociada da ciência. Se você for para o conceito de ciência, ciência é a busca da verdade, a busca do conhecimento da natureza, daquilo que está ao nosso redor. Como entender esses fenômenos? Quando eu olho para a fé, quando eu olho para a Bíblia, Jesus falou assim, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a religião, a religião bíblica, ela apresenta para nós ali verdades absolutas. E a ciência quer mostrar para nós verdades. Elas não estão contrapondo uma à outra. Eu reconheço que existe uma ciência que é naturalista, que quer tirar Deus de todos os aspectos. Mas essa não é a verdadeira ciência. A verdadeira ciência é aquela que olha para o fenômeno, tira as máscaras, as vendas do ateísmo, e procura analisar os dados e perceber. Então, se você tirar as vendas dos seus preconceitos, pressupostos, você vai conseguir perceber, através da ciência, o poder de Deus na vida das pessoas. Assim como em vários estudos que você acabou de mencionar. Mas, friamente falando, até essa ciência que não considera Deus, ela precisa ter, de alguma maneira, fé para falar, com certeza, de alguns fenômenos que não se veem? Sim, porque a ciência, ela é uma interpretação. Primeira coisa, a ciência não é uma pessoa. Às vezes a gente diz assim, a ciência é isso, a ciência é aquilo. A ciência é um conjunto de conhecimento que é construído. Então, não há unanimidade. E ela também é cheia de pressupostos e inferências. Para várias verdades científicas que a gente bate o pé e diz assim, olha, não, isso daqui é absoluto. Na verdade, nunca foi provado experimentalmente. O que você tem são inferências através de análises subjetivas. Então, para que eu tenha inferências em análises subjetivas, eu preciso ter fé também. Eu preciso ter meus pressupostos, aquilo que eu aprendi ali desde que eu era criança, que eu fui aprendendo com os meus professores. E isso vai direcionando aquilo que eu acredito. Isso acontece na ciência também. Então, a fé não é uma exclusividade da religião. Para a ciência e para a religião eu preciso de fé. E para as duas eu tenho meus pressupostos que, se eu não tirá-los para analisar os dados friamente, eles acabam influenciando as conclusões que eu vou fazer a partir da observação de um fenômeno. Mas aqui a nossa ciência, ela não exclui Deus. Não. Para cá, para o Hospital Adventista, inclusive falar de oração e ter dados sobre isso, só corrobora de que a ciência é de Deus. Veja, a nossa cosmovisão é uma cosmovisão cristã, bíblico cristã. Então, nesses nossos pressupostos é que Deus é o Deus da ciência. Quando eu estudo a Bíblia, cada vez que eu estudo a Bíblia, Deus abre para nós um universo de entendimento. Então, ao contrário do que se pensa, que a religião vai te direcionar dessa forma, você só consegue ver uma coisa, é totalmente o contrário. Deus abre a nossa mente e é possível nós enxergarmos o mundo e a natureza como é. Nós estamos num hospital, esse hospital é altamente tecnológico. Você que conhece o nosso hospital sabe que nós temos um parque de imagem, nós temos centros cirúrgicos profissionais altamente gabaritados. Eu posso dizer que hoje, no Hospital Adventista, porque eu conheço muitos dos que aqui trabalham, nós temos médicos, professores das universidades, doutores que desenvolvem medicina e cuidados, seja na enfermagem, na medicina, na nutrição, fisioterapia, nesse hospital. Os melhores profissionais, formados nas melhores universidades. E aqui, eles acreditam em Deus, estão dentro do nosso etos institucional e desenvolvem a ciência e a medicina com todo o rigor que é exigido para cada coisa que eles fazem. Não, excluindo ambos. Mas nós temos dados sobre oração, pastor. Oração. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo, né? E como é que tem dados científicos disso, pastor? O livro Caminho a Cristo, ele fala sobre isso. Um dos principais estudos, ou a principal linha de estudos na área da oração científica, tem a ver com o que você introduziu aqui. São estudos na área da neurologia, que mostram a nossa conexão com Deus, como é que o cérebro funciona em momentos da oração. Para que a oração tenha o efeito, para que nós possamos observar o efeito da oração, é preciso ter fé. Fé em Deus. Fé num ser maior, todo poderoso, que cuida da gente, que está ali ao nosso lado. A ciência, ela não consegue provar. Você orou e agora, porque teve essa oração, essa pessoa foi curada. A cura através da oração, ela não é científica. Ela é milagre. São milagres. Mas, através da ciência, nós conseguimos observar o efeito da oração na vida da pessoa. Em que sentido? A pessoa que ora, tem ali suas conexões neurais altamente ativadas e desenvolvidas. A pessoa para quem você ora, ou com quem você ora, tem efeitos extremamente positivos, e esses são observados. Efeitos no sistema imunológico, como foi falado. Efeitos, principalmente, a nível de saúde mental, bem-estar, prazer, tranquilidade, diminuição da ansiedade. Isso a gente observa aqui no nosso dia a dia. E também, os artigos científicos apontam essa verdade também. Pastor, mas assim, a pessoa está orando, o paciente está orando. Quem está orando pra ter essa manifestação, no caso, na cura do paciente? Quem que está orando? É o paciente? Como é que é isso? Eu vou falar da experiência aqui do nosso hospital. Tá. Nós temos uma frase que diz que a oração, ela faz parte do tratamento. Assim como nós, como médico, ele receita o medicamento, ele de hora em hora, ele precisa tomar aquela medicação antibiótica, anti-inflamatório. Assim como a gente tem a terapia nutricional, que através dos alimentos, ajudar a pessoa a desenvolver, a oração também faz parte desse processo. Quem ora nesse processo? Veja, nós observamos aqui que somos três capelães. O hospital tem centenas e centenas de pacientes. Seria impossível, né, e até assim, difícil achar que só quem vai orar é o capelão que vai orar ali pelo paciente. Por isso a gente trabalha na espiritualidade dos nossos colaboradores. Então, quem ora pelo paciente? Existe a pessoa que está orando, intercedendo pelas pessoas. Isso nós podemos fazer sem os pacientes saberem. Esse é o momento de oração. Nós temos vários programas de oração, passamos pelos dez dias de oração. Estamos agora em outros programas, como tem programa de Semana Santa e outros que promovem a oração. Intercedemos. Existe uma rotina de oração dentro do hospital. É várias partes do ano, né? Exatamente. Em que oramos pelos nossos colaboradores, pelos nossos médicos e pelos nossos clientes, né? Então, você que é cliente do hospital sabe que você está em nossas orações. Esse é o momento de intercessão que o paciente nem sabe, né? Várias pessoas orando por ele. Sem o conhecimento dele. Sem o conhecimento dele. Tipo, como é que fala? Em ciência, é um estudo cego. Exatamente. Ele não está sabendo. Ele não está sabendo. Nós temos um programa chamado de pequenos grupos, onde os colaboradores estão divididos em pequenos grupos. Esses pequenos grupos intercedem, oram pelo paciente. Essa é uma vertente. Nós temos o momento em que vamos até o quarto paciente e oramos com ele. Então, esse momento de oração, eu estou ali apresentando o paciente diante de Deus e começo a falar palavras de estímulo, palavras de conexão minha, né? Do capelão, do enfermeiro, de quem está orando ali com o paciente. Palavra de conexão de quem está orando junto com o paciente e apresentando ele diante de Deus. Então, a partir do momento em que você vai falando as palavras, conversando com ele, a oração diferente da reza. A oração é uma conversa informal com Deus. Então, ali você vai abrindo o coração. Quando a gente conhece os casos de cada paciente, isso melhora porque você vai realmente conversando. Senhor, essa paciente, ela tem essa situação. A gente fala o nome dos pacientes diante de Deus, conversando com ele. E aí vai conectando com Deus. E, nesse momento, está orando a pessoa que fala, que está dirigindo, e está orando também o paciente junto. E, até aqueles que não sabem orar, ou que, de alguma forma, não tem uma fé aguçada ou desenvolvida, nesse momento, ele vai aprendendo e desenvolvendo. Eu ia perguntar isso. Se a pessoa precisa orar para ter toda essa conexão aí no cérebro, então, ela tem que aprender a orar. Vocês têm lá uma cartilha de como ensinar a orar, mas está falando que orar é uma conversa. Conversa, com três anos, você está aprendendo a conversar certinho. Como que ensina a orar, então? Como é que ensina a orar, então? Ensina a conversar? No caminho a Cristo. A oração, a oração é a nossa conexão com Deus. A oração é abrir do coração a Deus como a um amigo. Então, nós estamos aqui numa conversa informal e a conversa simplesmente vai fluindo. O que é ensinar a orar? Ensinar a orar é ensinar a pessoa a conversar com Deus, a abrir as situações. Quando nós vamos no quarto, cada paciente tem uma peculiaridade. Cada um tem uma situação diferente. Da mesma maneira que o paciente vai fazer a queixa dele para o médico, a gente ensina, olha, fez seus olhos ou se concentre, abra seu coração a Deus. Converse com ele, fale de suas aflições, fale de suas angústias, fale do seu sofrimento. Claro que quando vamos diante de Deus, a nossa primeira atitude deve ser de agradecimento. Então, comece agradecendo a Deus. Você não está vivo? A gente conversa com os pacientes. A despeito de todas as situações que você está passando. Você não está vivo? A maioria aqui tem uma família muito presente, que cuida. Não tem alguém que ama você? Você está recebendo um cuidado todo especial com profissionais qualificados, que cuidam de você com carinho? Agradeça a Deus por isso. Depois de você agradecer a Deus, abra o seu coração a Ele e comece a derramar diante dEle a sua queixa, como a própria Bíblia fala para nós. Derrame diante de Deus a sua queixa, os seus problemas, as suas situações, como você conversa com um amigo. E aí, quando você faz isso algumas vezes com o paciente, ele vai aprendendo e desenvolve. Agora, um dado importante. No Brasil, mais de 95% das pessoas são religiosas. Elas já têm alguma fé religiosa, já têm alguma crença. Isso não é diferente dos nossos pacientes. Então, nossos pacientes aqui são pessoas que, em sua maioria, acreditam em Deus, aceitam as orações, ficam muito felizes quando recebem a visita da capelania, quando algum profissional de saúde ora com ele, fala do amor de Deus para ele, eles já se sentem felizes por isso. Então, estão abertos. E o fato de estar hospitalizado, passando por uma doença, enfrentando algum trauma, isso nos sensibiliza e nos fragiliza. E é nesse momento em que a nossa conexão com Deus, ela fica muito mais forte, porque aprendemos a ser dependente. Olha só, que interessante, hein, Kelly? E olha só, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente no canal do YouTube, você precisa saber que, em todas as nossas redes sociais, você vai encontrar sempre informações para agregar na sua saúde, mas também conteúdo para te aproximar de Deus, para que você experimente essa sensação de ter esperança em Deus. Não é isso, pastor? E, ó, você pode procurar a gente aí, no Facebook, no Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn. Basta pesquisar o Hospital Adventista de Manaus. Então, não é por falta de conteúdo, porque nós estamos em todas as... Porque dá para pedir oração em todos os lugares aí. E estaremos orando, com certeza. Exatamente. Então, é só pesquisar aí, ó, Hospital Adventista de Manaus, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn. Estamos presentes em todas essas redes sociais. E também, você que está assistindo a gente, caso você tenha interesse, um profissional que está assistindo a gente, pastor, um profissional que está ouvindo a gente, que ele tem interesse de trabalhar aqui no hospital, nós temos um banco de talentos que você pode estar se cadastrando. Basta acessar ham.org.br barra trabalhe conosco. Tá bom? ham.org.br barra trabalhe conosco. E lá você pode realizar o seu cadastro. Tá bom? A Kelly estava falando sobre como desenvolver e aprender a orar. A espiritualidade, a nossa comunhão com Deus, o contato com Deus, é algo inerente. todos os seres humanos fomos criados já com essa necessidade de relacionamento com Deus. E isso, a ciência, ela comprova. Através justamente de estudos neurológicos. Agora, isso pode ser desenvolvido. A espiritualidade pode ser desenvolvida. Assim como a oração pode ser aprendida e você vai desenvolvendo esse relacionamento e depois já faz até de olho fechado, a espiritualidade também pode ser desenvolvida. E a ciência, ela vem mostrando isso também. Eu trouxe aqui alguns livros que são a base para quem quer desenvolver, quem quer aprender mais sobre essa questão de espiritualidade, saúde, no ambiente hospitalar, que é isso que a gente trabalha. Tem aqui o livro Medicina e Salvação e Ciência do Bom Viver, são livros da autora inspirada Ellen G. White. Existem vários livros nessa linha, mas esse daqui eu recomendo para você que quer aprender um pouco mais sobre a influência e a importância da espiritualidade na área da saúde. Então, por exemplo, na Ciência do Bom Viver, ela diz assim, muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Olha só. E isso tem uma relação direta com o conceito de saúde que foi cunhado pela Organização Mundial de Saúde do pós-guerra. No pós-guerra. Isso mesmo. Para muitas pessoas entendem assim, o corpo é uma coisa, a mente é outra, igreja, religião é outra coisa. Mas o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde diz que saúde não é só ausência de doença, mas é um bem-estar, o completo bem-estar físico, mental e social. E na década de 90 foi incorporado o conceito do espiritual, o bem-estar espiritual também. Por isso, quando nós tratamos de saúde, tem um conceito muito importante que se chama cuidados espirituais, e bem-estar espiritual. E isso a ciência ela trabalha, na parte de humanização, de atendimento integral ao paciente, que é o olhar de forma integral ao ser humano. E é interessante que isso está na nossa missão, na missão do Hospital Adventista de Manaus. É verdade. Restaurar o bem-estar físico, bem-estar social, mental e espiritual, seguindo o exemplo de Jesus, o médico dos médicos. Olha só, Tessalonicenses, aí eu já vou para um texto bíblico, 5, 23, 1 Tessalonicenses, 5, 23, diz assim, e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma, que é o conceito do ser integral, e corpo, e sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa visão muda a forma em que nós cuidamos do paciente. Então, nós é que não olhamos o paciente como alguém que está ali, um pedaço de carne e osso, que está para receber medicação, para receber alimentação, fazer procedimentos. mas a gente entende que esse paciente é um ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem a parte física que está sofrendo, mas a parte espiritual e mental também. Por isso, precisa de cuidados. Uau, quanto conteúdo, hein, Kelly? Fenomenal. Eu acho que a gente precisava de muito mais tempo, a produção já está sinalizando ali que falta pouco tempo para terminar, mas o pastor Luiz, a gente precisava de mais tempo para falar sobre isso, eu acho que você tem que voltar na próxima temporada. Olha aí, vai ter outra temporada? Pois é, não fui eu que falei dessa vez. mas no começo, a Kelly deu spoiler aqui de que já ia ter uma nova temporada. Não fui eu que falei dessa vez. A produção ainda não falou sobre isso, mas eu já estou falando, Kelly, que a segunda temporada, o pastor Luiz precisa voltar aqui. Pelo menos para dizer sobre dados que o hospital mesmo produz ciência a respeito. Nós temos inaugurado nos últimos dois anos um grupo de pesquisa que se chama Nefesh, Núcleo de Estudos de Espiritualidade da Fé em Hospitais. E temos desenvolvido ali alguns projetos. E esse nome, ele tem um duplo sentido. Nefesh é o acróstico de Núcleo de Estudos da Fé e Espiritualidade em Hospitais. E Nefesh é a palavra grega, perdão, a palavra hebraica que está ali no livro de Gênesis para alma. Mostrando que alma, o conceito de alma que a Bíblia traz, o conceito bíblico de alma, não é aquela energia que sai quando a pessoa morre ou algo imaterial que está fora do corpo. Eu sou uma alma. Eu sou uma alma. Eu não tenho uma alma. A Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. A Bíblia não tem o conceito de alma morrente. Alma no sentido de que alguém morre e aí sai essa alma. Não. Todos nós somos uma alma. Qual é a visão bíblica de alma? De Nefesh. É a integralidade. É o fôlego de vida junto com o pó da terra. E aí usou esse acrótico. E aí nós temos esse acrótico para o nosso núcleo de estudos, nosso núcleo de pesquisa, que tem pessoas estudando mestrado, doutorado, né? Eu desenvolvo um pós-doutorado dentro desse grupo de pesquisa. Que legal. onde a gente observa e procura entender a espiritualidade no nosso hospital. E a gente tem até um projeto agora que envolve vários hospitais da rede Adventista. Procurando entender, ouvir primeiro o nosso cliente, esse paciente, você que acessa o hospital, que usa o hospital Adventista. Como é que é a sua fé? Qual é a sua expectativa em relação às orações? Abarcando também o acompanhante, o seu acompanhante que está ali, os profissionais e a capelandia também. Olha só. Interessante, hein, Kelly? Muito conteúdo. Mas, pastora, é o seguinte. No final dos programas, existe aqui os mitos e verdades com a Kelly e existe um resumão comigo. E aí, o nosso convidado faz a avaliação. Eu vi que você tem mais dois livros para apresentar, mas calma aí, calma aí. Primeiro, os mitos e verdades, resumão, e aí a gente deixa esses dois livros para o final. Tá bom? É porque, assim, é através de leitura, estudo, que você vai entendendo e realmente ali separando aquilo que é mito e aquilo que é verdade. A fé não é algo que basta você ir a uma igreja, ouvir alguma coisa ou prestar atenção, ouvir palestras, o que as pessoas fazem. Existe um universo de leitura, de conhecimento, de ciência que está ali à nossa disposição para a gente acessar. É verdade. Vamos lá, Kelly. Mitos e verdades. Pastor Luiz, é mito que ciência está desconectada da fé? É mito, total. Também é mito que só quem ora é que recebe benefício e cura. Isso é um mito. É totalmente compartilhado. É verdade que a oração é uma conversa com Deus. Kelly, você pegou aí as sentenças assertivas aqui da nossa discussão, não é? É isso mesmo, uma conversa com Deus. E é verdade que fiéis têm uma melhor imunidade e são mais felizes. Totalmente verdade. Agora vamos para um resumão aqui. A religiosidade não está desassociada da ciência. A fé não é exclusividade da religião. A cura através da oração não é científica, é um milagre, mas podemos ver os efeitos da oração através da neurologia. A oração tem um forte efeito na saúde mental. Nossos profissionais da saúde desempenham seus papéis científicos no cuidado assistencial inserindo a fé como parte do tratamento. Com certeza. Os profissionais de saúde eles têm um papel fundamental. A maioria de nós, eu falo da minha primeira formação, sou farmacêutico de formação e a maioria das escolas, das universidades não trata esse tema da fé, da espiritualidade na sua formação. Então o profissional ele acaba tendo uma fragilidade nesse sentido. porém quando ele está ali de frente com o paciente ele percebe que o paciente é um ser espiritual que tem espiritualidade e que precisa dessa interação. E que diferença faz quando o profissional de saúde, o médico, o farmacêutico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro aborda o paciente, aborda a fé do paciente. Eles estão ali ansiosos para que isso seja abordado. Então assim, esses profissionais são os que estão dia a dia na ponta. Eu converso com as nossas equipes aqui, o seguinte, nós os capelães constantemente estamos indo ali nos quartos orar com os pacientes, falar do amor de Deus para esses pacientes. Mas que diferença faz quando, por exemplo, o enfermeiro que está ali aplicando a medicação, está fazendo o procedimento, esse enfermeiro faz uma oração com o paciente. Ele sente assim que o cuidado, eu conversando com uma das nossas nutricionistas, ela falando de que em alguns momentos ali discutindo a parte da dietoterapia com o paciente, ela sentiu a angústia do paciente e teve vontade de orar com o paciente e ela orou com o paciente. Que diferença faz quando esse paciente ele observa, mas ela não é nutricionista, ele não é um médico, como é que esse médico está abordando e trabalhando e orando comigo? Então isso causa um efeito positivo gigantesco na vida do paciente. Que especial. Fenomenal. Que especial. Pastor, muito obrigado. Espera aí, antes, calma, 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 os dois livros. Sim. Os dois livros aqui, o Gê, esquecendo. Eu acredito que de alguma forma esse tema foi abordado aqui ao longo dessas... Legal. Dessas... Esse tema foi principalmente o que norteou todo o podcast. Eu tenho esse livro aqui que é fantástico, fala sobre a ciência dos oito remédios naturais. E o oitavo remédio é esse que a gente está fechando a temporada do podcast, que é a confiança em Deus que é a fé. Então esse livro, ele vem trazendo estudos científicos, quantitativos, epidemiológicos, apresentando esses estudos em cada um dos oito remédios naturais, inclusive o tema da fé. E para quem gosta de uma leitura científica, mas totalmente compreensível e acessível para todas as pessoas, nós temos esse livro aqui da Casa Publicadora, Crer Faz Bem. Então, rapidamente, eu vou falar aqui, olhem só, os benefícios da oração, que é o tema que a gente discutiu aqui hoje, os benefícios da leitura da Bíblia e da meditação, os benefícios do perdão, os benefícios do comprometimento, aí vem o do serviço, de ir à igreja, apresentando através de estudos científicos, artigos publicados, os benefícios dessas disciplinas espirituais na vida dos seres humanos. Orar me faz bem. Orar me faz bem. Orar me faz bem. Pastor, muito obrigado pela tua companhia aqui com a gente, pela tua participação, por tanto conhecimento compartilhado. Para a gente foi um imenso prazer, né, Kelly? Nossa, enorme. Puxa, não vai dar para a gente falar qual é o próximo podcast, né? Qual é o próximo episódio. A gente não pode falar agora no final qual que é o próximo episódio, porém, nós podemos falar que vem uma segunda temporada aí do podcast Viva Mais. especializado. Então você já vai ficar aí com gostinho de Quero Mais. É isso aí. Foi muito bom ter a tua companhia durante toda esta temporada. Fique conectado aqui nas nossas redes sociais, porque nós vamos anunciar logo, logo, a segunda temporada, as temáticas, porque vem muito conteúdo bom para que você viva mais. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.